Sendo Deus Amém, na cruz morreu Não usurpou Se esvaziou Se humilhou E obedeceu Este é o meu Mestre O meu Senhor O meu amado O meu Salvador Seu sentimento Eu quero ter Sua atitude Quero viver Ele é Jesus Assumiu a forma de ser Eu venho pra servir Eu venho pra servir Eu venho pra servir Este é o meu Mestre O meu Senhor Meu amado Meu amado Meu salvador Dino de glória O meu louvor Maravilhoso Maravilhoso É o meu Senhor Ele é Jesus 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 Pra servir Assumiu a forma de ser Ele veio pra servir Viveu pra servir Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Jesus Ele é Jesus Você pode levantar suas mãos e adorar ao rei Jesus Ele é 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 Jesus O que é isso?